Você sabia que os investimentos ESG têm ganhado muita força nos últimos anos? E uma das melhores formas de acompanhar uma tendência no mercado como essa é observar o que os investidores institucionais e o que as gestoras estão fazendo. Meu nome é Luísa Guiar, analista ESG da XP, e nesse XP da questão te explico tudo sobre a agenda ESG nos fundos de investimento. Talvez você já saiba que investidores ao redor do mundo vêm demonstrando interesse crescente pela agenda ESG, o que tem contribuído para uma adoção em escala das gestoras de investimento. Globalmente, já são mais de 35 trilhões de dólares em ativos sob gestão por fundos ESG. E isso representa 36% do total de fundos, com o número de signatários dos princípios para o investimento responsável na sigla em inglês PRI, já superando 5 mil instituições. E a Europa, concentrando o maior número de fundos ESG, que também são mais de 5 mil. Mas, poucos sabem que desde 2016, o número de signatários do PRI mais do que quintuplicou, ultrapassando a marca de 5 mil membros no final de 2022 e somando mais de 121 trilhões de dólares em ativos sob gestão. E a Europa ainda é o destaque por concentrar 2.812 instituições signatárias, que representa mais de 53% do total. Segundo dados da Morningstar, a captação líquida dos fundos ESG apresentou crescimento expressivo desde 2018, atingindo recorde em 2021 de mais de 649 bilhões de dólares. Em 2022, a menor captação somada aos resgates fez com que o saldo líquido, embora ainda no positivo, tivesse um recuo considerável. E, quando olhamos para os primeiros meses de 2023, a captação líquida desses fundos teve uma queda comparada ao primeiro trimestre do ano anterior. Mesmo assim, a demanda por investimentos ESG segue crescente. E, como já falei antes, com grande destaque para a Europa. Mas e no Brasil? Como estamos? Ainda que no Brasil estejamos no início da jornada, temos visto avanços importantes. Com um número crescente de gestoras integrando ESG na seleção de ativos, como vimos pelo número crescente de signatários brasileiros no PRI, que saíram de 42 em 2018 para 125 em 2022. Segundo o levantamento proprietário, que leva em consideração a nomenclatura adotada por esses fundos de investimentos, o país conta com 211 fundos ESG, sendo 175 abertos para captação no momento. Com destaque para o forte ano de 2021, em que 81 novos fundos foram lançados e a captação líquida atingiu um recorde de 12 bilhões de reais. Por outro lado, o momento mais desafiador, assim como visto lá fora, impactou a indústria localmente. Já quando olhamos especificamente para os fundos imobiliários, onde estamos? A integração ESG ainda é relativamente baixa, com espaço para maiores avanços. Mesmo assim, a adoção de práticas ESG nos fundos imobiliários no Brasil aumenta lentamente, puxado principalmente por quatro fatores. Primeiro, pressão por parte dos inquilinos e consumidores, dado que os temas ESG estão se tornando um fator importante para os investidores, principalmente no cenário pós-pandemia. Segundo, novas regulamentações, com critérios sustentáveis exigidos cada vez mais rígidos. Terceiro, relação, risco e retorno. E quarto, incentivos governamentais. Por mais que a incorporação ESG na decisão de investimentos não seja uma tarefa trivial, de forma geral, vemos um número significativo de gestoras locais se movendo para integrar ESG na seleção de ativos. Contudo, os caminhos e velocidades acabam variando, tanto devido à doação de diferentes estratégias, quanto por estágios de maturidade distintos. Assim, destacamos quatro gestoras que são exemplos de boas práticas. Nordea, que é uma líder global de investimentos sustentáveis. JGP, que possui grande foco em governança. RBR, que possui um comitê específico para conquistas rumo à sustentabilidade. E, por fim, VBI, que traz ESG no centro das decisões. Para finalizar, quando falamos das estratégias para incorporação dos fatores ESG nos investimentos, é importante ter em mente que não existe somente uma estratégia. As estratégias não são excludentes, pelo contrário, a adoção delas combinadas é usual. Por fim, as gestoras integram práticas ESG através de seis principais estratégias, que serão detalhadas no relatório que acompanha o link na descrição desse vídeo. Para saber mais sobre o assunto, continue nos acompanhando em conteúdos.xpi.com.br.